Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero, bem-vindos todos vocês que estão aqui pela primeira vez e você que já é de casa, já sabe, deixa o seu like, estamos quase em 100 mil inscritos, graças a Deus e graças a todos vocês que estão aqui chegando todos os dias aqui no canal. Vocês estão vendo aí que hoje temos Forestella, Shape of You, que é a música do Ed Sheeran, que é um craque, um cara super bom, que eu gosto bastante e vamos ver aqui o que o pessoal pediu, os fãs do Forestella, muita gente pediu, vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você gostar aqui das minhas análises, tem bastante coisa do Forestella aqui e hoje vamos ver então essa música famosíssima, Shape of You. ! ! ! ! ! ! ! ! É legal, falo para vocês sempre que o baixo na música pop é uma coisa ali dos anos 50, dos anos 60, a partir dos anos 60, no máximo até os anos 70, a gente teve na música pop incursões de quartetos, trios, principalmente na época do Elvis tinha muita coisa de quarteto, você tem aí depois seguindo nos anos 60, no Brasil a gente teve, né, quarteto em si, a gente tem os cariocas, né, para quem não conhece música, na música brasileira, pesquise isso, pesquise isso, você vai ver esses quartetos cantando e hoje em dia tem poucos desses quartetos, eu acredito que tenha muito poucos na música pop, ainda mais conhecidos, e eu acho o Forestella incrível porque tem essa formação de quarteto com esse baixo incrível que está fazendo exército, né, o cantor que faz o baixo, eu me esqueci o nome dele agora, está fazendo exército, então volta aí só, acho que depois de um ano, é incrível como vocês conseguem ver que ele canta tão grave que os tenores fazem uma voz acima dele, nem sempre estão abrindo vozes, estão fazendo só o munísono acima da voz dele, de tão grave que ele canta aí, obviamente porque ele é um baixo. Música 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 Legal, o arranjo virou uma salsa, né, vocês viram aí, né? Música 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 O que você quer dizer? Sim, boy! Hablemos demais Sacaram-me por resíduos E não me suelte mais Salve-se em me, se em me Oh! I'm in love with the shape of you You push a pull like a magnet do I thought my heart is falling too I'm in love with your body 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 I'm in love with you I'm in love with your body 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 Que legal, e misturando os estilos Não esperava por esse arranjo Era um arranjo bem legal, inusitado Vocês viram que a composição de vozes deles São bem legais, bem estruturadas A gente já fez até Bohemian Rhapsody Que aqui é bem complicado de cantar E eles cantaram incrivelmente bem Essa é uma música mais pop Com apelo mais dançante Com apelo mais visual Com todo o aparato no palco Bem bacana de ouvir Eles sempre trazem alguma coisa diferente E esses cantores cantam bem Em outras línguas Não é fácil para um asiático Cantar em português, espanhol Francês, italiano E eles sempre estão cantando Em outras línguas Línguas latinas E o mesmo vale para a gente A gente que é aqui de língua latina Português, espanhol Francês, italiano É muito difícil a gente Tentar cantar alguma coisa Em coreano, japonês E assim por diante E assim por diante Hello, baby Danse, cassi Vigilice, super Puro, tchan, tchan Hello, baby Danse, cassi Come, sou, baby Come, come Hello, baby Danse, cassi Vigilice, super Puro, tchan, tchan Hum, hostela Olha quanta gente Shape of you Que legal Pessoal, bem bacana Esses meninos Cantam super bem Os arranjos são muito legais Você inventar Fazer arranjos A capela Para música pop Não é fácil Às vezes quem não entende Fala, ah, quatro caras cantando aí Ah, não sei o que Esquisito Ah, difícil A gente gostar Não, os caras são muito bons E é difícil fazer alguma coisa Que seja Para o mercado pop Porque existem quintetos Quartetos Às vezes mais eruditos Ou às vezes mais de black music Ou às vezes mais a capela Mais clássicos Ou mais elaborados Mas você cantar em quarteto Para uma proposta mais popular Mais pop É mais difícil Me diz aí o que você achou Do Forrestella cantando Shape of you Se você gostou Dos arranjos também Se você gostou Da análise do canal Deixe o seu like aqui Se inscreva Vamos chegar a 100 mil inscritos juntos E você também pode me seguir no Instagram É arroba Canto do Zero Oficial Me siga lá no Instagram Tamo junto E rumo aos 100 mil inscritos Muito obrigado A gente se vê na próxima Valeu Tchau, tchau